E se não nos ajudar, vamos todos morrer. Por favor. Só um milagre. Chico Cavaleiro Ele é chamado de O Pregador. Não pode ser. É o valentão. O homem que estou pensando está... Mas leva o inferno a todos os lugares por onde passa. Clinesco, no último dos seus clássicos filmes de faroeste. O Cavaleiro Solitário. Quarta, 28 de setembro, às 22 horas, no TCM.